Por você eu bebo o mar de canudinho Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão Tem erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão E erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Pago pra ver Tente entender Quero você Eu quero você Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração